Mais de 28 mil agricultores familiares receberam o benefício do seguro da agricultura familiar. Foram 192 milhões de reais pagos principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, estados mais afetados pela seca. Além disso, mais de 4 mil produtos consumidos pelo brasileiro no dia a dia já têm o selo da agricultura familiar criado para destacar empresas e empreendimentos que ajudam a gerar empregos e renda no campo. A lista completa chega a 4.500 produtos em todo o país.